Aham, aham. O sacerdote final se escondeu em sentinela primordial, até o único que não quer que o encontre facilmente. O único portal ativo para a sentinela primordial é o núcleo de Marte, na cidade perdida de Ebrard. Vamos para a Marte então, né velho? Marquei sua localização para você, mas chegar lá é maratão. Não há nenhum jeito fácil de acessar o núcleo de Marte. Não há nenhum caminho conhecido que leve para lá, Dr. Hayden. Ah, tem um caminho sim. A BFG 10.000, projetada pelo Dr. Samuel Hayden, como parte da rede de defesa antidemoníaca. Então, né? Entendi. Procurando as coordenadas para a BFG 10.000 agora. Tem um jeito fácil de chegar no núcleo. Ah, não é? Vamos ver então se eu não consigo. Vamos ver se eu não consigo então fazer isso aí. Fica vendo eu abrindo um buraco em Marte para você ver. Só fica vendo, meu amiguinho. A gente pode pegar aqui. Impulso reabastecido por execuções gloriosas. Esse aqui acho que é bom, velho. Agarrar as bordas mais rápido, velho. Às vezes quando eu estou correndo isso aqui pode ser útil. Ahn... Baís que explodiram e surgiram uma vez após o curto período. É bom. Mais daniária causando os demônios. E para os bairros botarem a munição também é bom. Um... Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Hum... Conclua uma categoria de vantagem de pegar de pretorio e um único espaço homem. Ah, feio. Cinco negocinho, né? Eu preciso de mais um pontinho de arma aqui para pegar o que eu quero de deixar eles em chamas. Que vai ser bem útil. Tem um cristal aqui, né? Em algum lugar aqui embaixo. Aqui, ó. Tem dois na real. Eu vou abrir os dois, mano. Para aumentar minha vida e minha armadura. Já que eu perdi alguns na missão, né, velho? Eu vou aproveitar aqui. Foda-se. Aí a gente pega... Deixa eu ver. Demônios pesados, super pesados. Pegam fogo por mais tempo. Demônios soltam o armador mais rápido. Quando você estiver com saúde cheia, todos os coletários de saúde contribuem para o suco sangrento. Minha vida nunca vai estar cheia, meu amigo. Então esquece. Eu acho que eu vou pegar esse dos demônios e pegar fogo por mais tempo. Aumentar a vida. Agora a gente pega o outro aqui que eu tenho mais duas baterias. Agora a gente tem mais munição também. Agora eu tenho mais munição aqui. Aí a gente pega o outro aqui. E pronto. Agora a gente tem mais munição também. Vamos! 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 Coloca a chave e é verdade. Dá para colocar depois, não dá? Eu esqueci. Mas não vai abrir agora mesmo então? Vamos! Vamos! Salve galera! Salve, salve galerinha! Estou passando, dá licença! Dá licença! Cuidado aí! Sou eu mesmo, meu querido! Invadiram os níveis inferiores! A chancinha falou para deixá-los passar! Por quê? Por quê? Dá licença por favor, eu preciso desse cartão aí, cara. É importante. Vai formar uma missão top secret. Vem cá por favor, rapidinho. Ae, obrigado. Agradeço a cooperação. O cara só arrasta o cartão. Deixa eu te pegar o cartão. Quem sou eu? Opa, você sabe quem sou eu. Você sabe quem sou eu. Você não está vendo esse umbigo? Você não está vendo esse umbigo? Esse tanquinho six pack para fora da armadura? Nossa! Nossa! A fonte de energia da BFG 10.000 deve ser do seu interesse também. Eu acho que estou chegando. Entrei mesmo e entrei como? Entrei chegando, velho. Salve, salve galerinha! Ae! Olhe, eu acho que não sei se eu não estou. Ae! Eu acho que não. Ae! 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 Vem, vem toro Vem a toro Aviso, BFG 10.000 está atirando O cara tampou, parabéns Nossa eu errei, nossa eu errei de novo Salve, salve galerinha Pega fogo ai Hmm, to se municione de escopeta Bom, onda tanto faz, to usando mais nenhuma diferente Já to com as melhores Nem sei porque tem esse negócio de desbloquear mais runda Só cabe 3 mesmo Tem uma indigência, apenas diz que 6 tem e 13 de setembro Oh, 666 Vem o próprio capeta te ajudar Digitando 666 no celular É, o capeta de terno, exato Opa, e ai vei, beleza Que isso, oxi Nem sei que me acertou ali Eu tava escalando um negócio de boaça Sem ninguém atrás de mim e de repente tomei hit kill Ah, cadê a aranha, aranha Ah, fichou um baleinho e deu a pega de mim Ah, a fechou um baleinho, eu te caguai de mim Ui Seus cacodinhos! Seus cacodinhos! Aviso, PFG 3000 está atirando. Aviso, PFG 3000 está atirando. Aviso, PFG 1000 está atindo. Aviso, PFG 1000 está atirando. Eu vou dizer que fala o verbo tagarelar. Por que? Tá fazendo dever de português? Eu vou dizer que fala o verbo tagarelar. Blood punch. Já era. Desmontado. Ai que susto! Obrigado pelo follow. Seja bem vindo. Ah! Pare com isso cara. Pouca gente consegue. Então eu não vou conseguir também não. Certeza. Ei rapaz, pare com esse escudo. Não é legal. Aviso, eu não aguento mais ouvir que a BFG-3000 está atirando. Já tem uma vida a essa que eu não peguei aqui. BFG-3000 está atirando. É informação que trading 15 mil reais. Daí部 doente Ser Haul fez. Salve, salve galera. Tô numa festinha aqui. Opa. Pera aí, pera aí. Ih, caralho. Tem! Tem! Como ele não morreu? Dei dois tiros nele. Tem! Puta, eu errei. Tem! Foda-se. Não quero saber daí que ela está atirando, caralho! Eita porra Nossa, eu até acabei todo o jogo A gente não tem coisa que eu cortei Ah não, você não velho Puta que barulho, você não Não, não, não Ele não Essa, me engano, acho que não é A missão de plasma lá, viu? Tô com a impressão Que não funciona igual uma arma de palas normal Ele não Que quebrou o escudo Que bom Que brilho Que brilho Que brilho Que brilho Já era Virou purê Já chegou ali meu mano Ai 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 Calma ai velho Eu não tenho vida Tá Oh Ele era um mês sem jogar Míssel lookout Tem vida aqui no chão, pô dano crítico, pô na bundinha Oh meu deus, oh meu deus, oh meu deus, ai não o escudo dele voltou Ah, não acredito, cara esse bicho é muito chato velho, é muito chato que é duas etapas pra você conseguir matar ele Vamos lá de novo Olha o poder da matemática, toma na boquinha Putz, ai eu, ai eu, nossa o que eu fiz Oh meu deus, oh meu deus, chegou meu parça ali, ai ai, muito míssil, muito míssil Quebrei Nossa senhora Haha, otário Agora é hora de você tomar um tiro de balista Não é você, é o cara que está escondendo, maldito. Para de pegar cover, só eu posso fazer isso. Aviso, eu odeio a BFG 2000, 10 mil, sei lá. Cara, eu não preciso acertar o cara, velho. Acertei um. Toma seu merda. Nossa, que coisa maravilhosa que foi isso. Olá rapaz. Opa, tudo bom amiguinho? Vai passar isso, cara. Opa, ajoelhada na cara. Pô, se vocês não soubessem? Tá, deixa eu gastar o negócio aqui. O que a gente tem que fazer? 50 demônios com super escopete quando estiver usando o gancho, beleza. Ahn... tem uma bateria aqui em baixo. 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 Par breaking! Eu sou um mero jogador casual assim como vocês. Só quero me divertir com os joguinhos eletrônicos. Salve, salve galerinha! Já foi dois pra conta. E vai mais três. Não morreu? Oh, merda. Tô aqui só pra fazer o objetivo da bagaça. Acho que tô demorando pra matar eles. Pera aí, eu tinha visto o segredo lá em cima. Primeiro aqui tem um automap. Ah, ok, 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 ok. Já saquei qual é a parada. Eu acho. Eu entendo que um portal não pode teleportar para o centro do planeta. Ah, cara, portais são complicados. Portais tem muitas regras. Ahn, tem negócio de história aqui. Foda-se a história. Ninguém liga. Espero que eu te explodir e acabei de demônio. Opa! E aí, velho! Beleza! Cuidado aí, cara. Tá pegando fogo aí, mano. Toma cuidado. É perigoso. Opa, aí fui surpreendido. Eu tive a impressão de ouvir alguma coisa atrás de mim e realmente é uma coisa atrás de mim. Realmente, a imagina de fazer o buraco eu saio do planeta, velho. Concordo. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. A parte boa é que eu vou poder ganhar mais pontos da missão. Já vai mais três aqui, ó. Saco. A gente tem que subir aqui. Aí, tem que subir aqui. Aí, tem que subir aqui. Aí sobe aqui, aí sobe... Não, não deu. Aí sobe aqui, que sobe aqui... Também não deu. Ô merda, só queria fazer um speedrun. Sobe aqui... Não, sobe aqui... Aí sobe aqui... Tá, calma, espera subir de novo. O KD está em 2009, procurando trava-língua no Google. Minha língua já é presa por natureza, não é ver trava-língua não. É esse maldito aqui que me matou. Desgraçado, morra! É esse maldito aqui que me matou. Desgraçado, morra! É sério, aquele cara não me assusta. Eu quero ver ele tentar. Salve, salve. Salve, salve, família. É, é assim mesmo. Fala um monte que o que todo mundo estiver vendo. Tem a fonte de energia da BFG-10B. O descendo é você. Tô dizendo que ele tá aqui agora. Preciso que você... Dá licença. Quero dedicar esse tiro ao cara que falou que eu não consigo abrir um buraco e marcha, hein. Ah, senão vai deixar eu atirar, vai ser uma cinemática. Puta, que pariu. A experiência de jogador que se foda, né. Deixa eu atirar, velho. A gente, superfície de Martina. Mecanismo de segurança. Segura essa aí, caralho! Nossa senhora! Acabou o Martina. No... Caralho! Vai, vai. Já era. E daí a gente tem a nossa mais nova arma. BFG-9000, não é a TG-1000. A BFG-9000 é capaz de executar a maioria dos demônios com um único disparo. Aperte de esquerdo para lançar uma bola de energia colossal que gerará ramificações mortais ao passar por demônios próximos. Pouco roubado, né. Vamos testar essa belezinha. Teiii! Nossa senhora, velho. Meu Deus do céu. Quem teve a ideia de deixar essa máquina com ele, velho? Ha! Que parada ridícula, velho! Beleza, acabou a graça do jogo, né. Você pode usar os módulos de Fulga para vencer até o núcleo de Marte. Mas não temos como chegar até eles, né. Tem uma segrede atrás? Nada. Galera, eu estou sem munição. Dá uma força aí. Obrigado. Opa! Não pode deter os exércitos do inferno? Sim, acho. Todo snob elas, viu? Acham mesmo que um homem pode deter os exércitos do inferno? Pera, 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 pera. Ah! Ah! Tem segredo aqui. Eu cheiro a um segredo aqui. Como é que eu chego nesse segredo? É um segredo como eu chego. Quais os ups dela? Será que tem? Não tem. Não precisa, né, velho? Ela já dá um hit kill em tudo, mano. Ah, não. Totem não, mano. Na moral. Totem é literalmente do capeta, velho. Eu vou te dar um totem, galera. Totem, totem. Não se importa aí comigo. Eu só procuro um totem. Totem, totem. Eu vou te dar um totem. Galera, totem. Totem, totem. Oh my god! Cadê o totem? Eu vou te dar um totem. Em cima? Não, nem foda. Vai jantar matar ninguém, velho. Se eu não achar o totem. Aqui, aqui, aqui. Tem! Acabou a graça, pessoal. Agora está valendo. Nossa! Também, vocês querem me foder, né, Slayer? Você para pra pegar a barra e vai te tirando no cara, velho. Pera, pera, pera... Ah, não. Opa, aí vai, beleza. O cara tancou um tiro de doze na boca, velho. Parabéns. Pou! Doze na cara. Calma aí, cara. Calma aí, calma aí. Ai, 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 ai. Tá, beleza. Deu certo. Vai vir pra cá. Mata os cara aqui. Pega a vida aqui. Hum... Hum... Teeem! Parry this! Casual! Ai! Ai! Que susto! Apareceu o grandão ali, velho. Ai, eu morri. Me assustei o grandão. Eu podia ter soltado a outra aí, foda-se, né. Me assustei o grandão ali, mano. O grandão apareceu na minha frente, o grandão assusta, né, velho. Cala a boca, mulher! Carre aー! Esse aqui tava... Acho que era aqui... É aqui... Tranca ai malandro Nossa o que eu fiz? Eu nem sei o que aconteceu Já era Grokakus Cadê a BFG? Tem dois tiros com ela Primeiro vamos usar a balista nesse cara pra fazer a missão Agora a gente pode pegar ela, eu acho Tem uma medusa atrás de mim Tem uma medusa atrás de mim Por que eu chamo de medusa? Não parece uma medusa? Talvez, faz sentido até Não consigo dar o lock Ae Tem uma parada de armadura em algum lugar aqui Só que está pra baixo, junto de um encontro secreto É, está pra baixo Eu estou descendo agora então Em algum lugar por aqui Hum Então esse aqui é o caminho certo Ok, deixa eu só pegar esse negócio aqui antes Enquanto secreto Vamos mudar ali Bom, o encontro secreto vai ser bem fácil né Vamos mudar ali Olha a marcação Olha a marcação lassen Não vai começar essa Tá vendo essa barata de armadura em tudo Tem um segredo ali em cima, eu não peguei Isso é uma arma, não um teletransportador O que te disse que ela é uma arma, o cano dela? Ah, não, é segredo que estava bloqueado, pode crer É um predador bonitinho Falem com a Jéssica do RH e entre na doação de sangue para deficientes mortais da Cura Vou falar, vou falar com ela Isso ai, doem sangue Todo não, doem sangue, mas não todo Todo não que se você morre, mas doem sangue Não se ganhou ideia dessa louca aqui, só doem um pouquinho só Aqui não tem nada, é só Xiblimbas Pup, pip, pip, pip Catapults Pode deixar que eu vou Vambora caralho O cara é full loucaço né Foda-se Nossa senhora O cara é full louco Vamos me jogar de canhão Foda-se mano Não aconteceu nada, estou suave O cara é muito doido Muito Sorte que no do anterior ele fez um ritual para ficar mais forte, mas não é o mesmo cara né Esse aqui parece que é o cara do Doom do Doom original O Doom antigão lá O do outro é o Doom Slayer Não, esse aqui é o Doom Slayer O outro acho que é só Slayer o nome Então não sei Os tentáculos da esperança Oeeeeee Nada aqui Aqui tem E aqui Aqui também tem E aqui Aqui não Aqui tem Não, aqui tem Tem Modo potencializador de massacre Esse é aquele que deixava eu ficar fazendo execução sem parar né Por que que tem um negócio de propulsão aqui embaixo? Ah filha da puta Você não saiu a primeira vez? Esperou virar as costas mano Dana x4 agora? Caralho, Dana x4 é foda hein Ei rapaz Am Rainbow Monição infinita também é show de bola velho Descarregar o dedo dos meus caras... Ah não, eu estou levemente perdido, não vou mentir... Eu entrei naquele buraco que tinha propulsão e perdi para sempre... O que era esse daqui? Hummm... 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 Glória do Doom... Piu, 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 pou, 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 granada, bum... É isso aí mano... É exatamente isso viu, resumiu muito bem a história... Obrigado aí pelo resumo aí para a galera que está perdido na live... Poder finalmente entender o que está acontecendo... Muito obrigado aí pela ajuda... Olha o Doom 64 intro... Carinha velho... Bonk... 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 Pipei... Isso era um segredo? Mas se isso aqui é um segredo... Aqui não é o caminho... Hummm... Análise... Onde eu tenho que ir agora... Amiguinho... Para cima? Para... Arriba? Como é que eu vou lá velho? Mano... Eu não sou nem expert... Mas eu não aprendi a voar ainda... Eu acho... Eu sou foda... Mas... Você jogou o Doom 64? Não joguei não mano... Eu não sei qual que eu joguei mano... Era o Doom 98 eu acho... Eu não sei qual que era... Era muito novo velho... Olha como eu chego ali... Me dá moralzinha... Me dá moralzinha... É... Era aquele que tinha só o... O Mega HUD embaixo... Do personagem... Que ficava fazendo... Carinha de bravo... E era tipo um labirinto... Aí você tinha que ficar... É... Em primeira pessoa também né... Aí no labirinto você ficava andando... Aí você virava... A câmera bruscamente... Para os corredores... Eu lembro que era assim... Ah... Eu não sei como é que eu chego ali velho... Fodeu gente... Será que é por baixo velho? Não é por baixo... Caralho... É por baixo... Mas se é por baixo... Eu perdi aquele encontro ali né... Porque eu não sei chegar ali... Ae osso... Toda hora eu perco um encontro desse aí velho... É foda... Ou talvez seja por aqui... Yere yere... Ha ha ha... Puta não tem BFG... Fodeu... Então... Yes! 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 E olha lá o cara, atacou o uniforme de funcionário Cultista morto vivo, bonito BFG é igual a... quando você usou a primeira vez já era, então né velho Não é como é gente, não usem essa arma, tá? Não usem essa arma porque ela vai mudar vocês pra sempre Aí agora é só descer ali normal que a gente já pegou o segredo né Nossa, o cara joga muito esse jogo né velho, não tem nem como Até parece que o cara jogou Doom a vida inteira aí, eu nem joguei Aquele ali explode? Uhuhuhuhu que legal Não adianta você esquivar rapaz Tem... Big Explosions... Ih caralho Sim eu posso ter me empolgado um pouco Tá aqui, tem um caminho pra cá Aí tem um caminho pra cá, aí desce aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui E... vem pra lá E aí... vem... isso aqui é um level design doido cara, porque... tem que estar tudo calculado certinho a força do pulo do personagem, né velho Hummm... Olha o poder da matemática, TI, TI TI, TI Já era Pera... TI Já era Vida Nossa, vou ter que fazer um... mega pulo aqui Oh não, oh não Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus Oh meu Deus Nossa, mas tem todo o Brasil reunido aqui me aguardando, né velho Nossa, o que tá acontecendo? Eu não sei, mas tá muito legal Nossa, esses caras tanca, mas tanca pouco, né? Parry these, you fucking casual Nossa, esse cara não acertou ainda Caralho velho, eu taquei todos os explosivos possíveis que eu tinha ali, velho, e não foi suficiente Só deixa eu mandar um zap aqui em dois segundos, gente Pois é, a munição dela só enche naquela bolinha verde que pega no mapa, né velho Aí é... não tem muito o que fazer Ah beleza, já é uma perdida da minha vida caindo ali Oxi Aí eu quebrei o jogo, né? Eu achei aqui um caminho que... acho que não era pra ter achado Deixa eu pegar vida, deixa eu pegar vida, deixa eu pegar vida Deixa eu pegar vida, deixa eu pegar vida Congelem Fica frio aí É boi Pô, aqui é foda velho, é um lugar meio apertadinho pra esses dois bichão atrás de mim, velho Ah velho, cai de novo, que toque foda É muito apertado aqui, pessoa... Oxi, eu caí do outro lado? Mano, eu vou ficar atirando neles aqui então, velho Olha os bichos lá embaixo Foda-se Tanca aí, ó Joguinho de nave em Doom agora Fazia tudo parte do meu plano, galera Agora eu pego a balista, que é o que vai dar mais dano de longe aqui Tei Mais um Pera, um já foi hein Acabou munição disso aqui Agora é míssel, míssel, míssel Acabou munição disso aqui Nossa, o míssel nem chega lá velho Que coisa triste Esse deve chegar, né Não chega, puta que pariu Oh meu Deus, oh meu Deus O cara entrou no chão velho, socorro Nossa velho, calma aí, tô sem munição gente Me ajuda Me ajuda Tem Nossa, acertei velho Meu Deus, que satisfação Morra cara, do escudo, eu odeio você! Oh my god, oh my god, tem vida aqui, tem vida aqui, tem vida aqui, tem vida aqui Olha a munição da BFG agora que acabou todos os bichos Aí é foda né Agora que acaba todos os bichos, eu ganho a munição da arma Só um tiro ainda É pra cá? Hum, ok Caralho velho Caralho velho O bom é que essa missão tem bastante cacodimo né Mais algum aí pra fazer a minha missão? Acho que não Só não entendo como uma esculpeza consegue levar um cara pra cima de alguém Mas no mundo de demônios eu sou de medo É, o cara tem o gancho né velho Ué, ele atira o gancho no cara E aí atira 12 velho Sem segredo, faz todo sentido Eu tenho uma em casa dessa? Nossa, eu errei o cara que eu montei em cima dele Isso não pareceu muito certo né Ah, tem uma vida secreta Ah, tem uma vida secreta Opaaa Eita porra Meu deus do céu Tiro de 12 Tiro de 12 Tiro de 12 Nossa Ainda bem que essa 12 dá muito dano É, mas todo mundo tem o gancho do batman velho All shit, all shit, all shit Tá, a vida secreta O que é vida secreta? É, a vida secreta Ela está ali em cima Mas eu não consigo chegar ali Eu precisaria Daqui Peraí, agora como é que a gente sobe o resto? Acho que não sobe pelo visto né Acho que não sobe pelo visto né Acho que não sobe pelo visto né Vamos embora Tá, como é que eu vou chegar nesse cidadãozinho aqui em cima agora? Peraí, peraí aranha Tô ocupado aqui velho Tô ocupado aqui velho Espero a sua vez Caralho Caralho, é chato Mas o cara dos DUNs clássicos é o mesmo do de 2016 e desse Ahhhh Top Mais uma munição de BFG hein Salve, salve galera Vocês vão me ajudar a cumprir a minha missão aqui Puta, na verdade preciso de munição Só um de vocês hein cara, por favor Ae Pô Ae, de novo, de novo Pô De novo, de novo, de novo De novo, de novo Pô De novo, de novo, de novo Você, você Pô, nossa! 29 de 50 Do Eternals, coisa direta de 2016 Puta, vou ter de jogar 2016 também É bom de 2016? Tão bom quanto esse? A música, pelo menos Olha o chê! Meu Deus, tá cheio desse cara aí Ai, ai, ai Esse amor Acho o de 2016 melhor Mentira, que você acha Doom chato, que você está falando aí? Olha lá Esse Eternals é chatão Iiiiiiii Fala que Doom é chatão e o negócio de 2016 Enfim é hipocondria O que é isso? Calma, 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 camininha Tem Tem Mais um, mais um, mais um, tem, puta que pariu Tem Aê, nossa, como que você tá vivo ainda? Aê, ainda bem que eu peguei uma vida extra Para finalizar você agora Morra, inseto Vire cacos Ah, não, é você que tá mexendo saca, né? Toma, lixo Aí congela Doze, doze, morreu Vem você agora, toma Aí vem você Calculator Opa, e aí, tudo bom? Vai pra onde, amigão? Trinta e dois Trinta e três 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 Iá, huu Pera Oh, não, eu quero voltar Não, tem uma bateria lá atrás Eu pensei nisso depois Dá pra voltar, dá pra voltar, dá pra voltar Tá suave Calculator Calculator, calculei Calculator E acho que tem um segredo ali pra baixo também Deixa um negócio pra escalar lá Sei lá Opa, isso aqui Vamo de que agora? Demonstra o armadura mais rápido? Acho uma boa Eu vou aumentar a saúde É bom ter saúde, né? Pelo menos no videogame Opa, não Ah, não Sou sendo atacado por Zanash Ah, eu vou morrer pra esse cara, velho Ah, vacilei pros tentáculos, velho Perdi muita vida Cadê o portão do Slayer? É uma excelente pergunta, velho Tá marcando ela em cima, mas Não vi até agora no mapa, velho Marcando o roxinho lá Nem a chave, nem o sinal dela O poderão do Slayer Aí tá aí o nome de lanche legal, velho Vem, é provar o portão do... O poderão do Slayer Vem cá, amigão Tome execução Acabou lançando minha bagacinha aqui Você, eu preciso de munição Vem cá Acho que era só isso Já tem bastante segredo pra cá, velho Não, não, não Tem dois segredos aqui, o outro está ali em cima Olha o slogan, já temos até o slogan Venha provar o poder do Slayer O Sanduba, que o do Slayer nem ele mesmo conseguiu vencer A gente tem até o slogan já, é só abrir a hamburgueria Hamburgueria, perdição Venha perder a sua saúde Está tudo aí, mas é só fazer Nem vou cobrar os Royals, quem quiser fazer Quake Champions, Gorath Ok, agora o outro segredo Que é um segredo, como chegamos no segredo ainda Deixa eu ver Tem uma galera dançando ali, thriller Ok Tem uma passagem pela direita lá Mas eu não vejo um caminho claro por aqui Só se for nesse caindo aqui embaixo Eu duvido que seja aqui Enfim, sei lá, vamos tentar Opa Rosado Hum, foi isso que ela diz E vamos de cápsula Passando uma rota de voo para lá Calculando o empuxo metorial Lançamento em 3, 2, 1 Próximo da fase de entrada planetária Turbulência prevista Nossa, velho Fisicamente acho que esse planeta nem existiria mais Não tem o que segurar ele aí Não é o núcleo que segura a gravidade da parada? Se eu não estiver errado Então não existe mais planeta Era para estar tudo Disperso pra caralho Mais ainda Estamos em Marte, hein Perdida de edade Isso foi antes do seu tempo com os sentinelas O portal te levará para o sentinelo primordial O que os seus atores estão A massa meio que foi explodida Deveria estar assim ainda? Tudo juntinho? Bonito? Nem cheguei Você está atirando em mim, velho Vou atirar em você também Então, vacilão Olha lá o cara atirando em mim É o mestre das granadas adesivas Vai mexer comigo? Tá em pé ainda, velho? Caraca, velho Lemチャンネル mal Vamos lá Vamos 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 Esse cara tancou a BFG Ele tancou a BFG Como assim? Eu acertei ele Dois tiros de BFG para matar ele Bom barulho Nem sei que bagagem é essa Minha munição como vocês podem ver está tudo cheio Assim Vai Ah não, 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 você de novo não mano, na moral mesmo, eu odeio aquele cara velho Nossa velho, se tem um bicho chato desse jogo é aquele ali velho, até aquele do cachorro eu acho que é menos chato velho Nossa, cheio de saúde Ah já voltou o escudo dele mano Ah você é chato, você é chato Nem sei onde ele tá velho Olha lá, o Carrinho Boy, agora eu tô sem munição Vem cá, Hot Wheels do inferno Toma esse dano crítico na sua cara Tem até efeito da voz da câmera lenta, vocês viram né velho, um cara que é profissional no trabalho Bom dia Acho que ele virou por aí. Esse é o Mundo de Esparta ainda. Hot Wheels, coleção do inferno. Esse é o Mundo de Esparta. Isso aí, nerfeu nada. Ai, quem tá batendo na minha bundinha? Para com isso, cara. Gente, o confronto já acabou. Sai daqui. Portão do Slayer. Existe? Opa, opa, opa. Tei. 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 Quase acabando. O portal à frente te levará para a sentinela primordial. Onde o sacerdote infernal tem furado. Ah, então. Liberou a viagem, mas eu não vi nem sinal do portal. Do portão do Slayer. Acho que eu vi um negócio roxo aqui. Meteoro. Olha lá. Lá no fundo. Como que eu passei ali e não vi, velho? Assim, não é nenhuma surpresa na real, né? Minhas capacidades de visão. Olha lá, o negócio ali. O maior portão. O portão está ali na frente. Ok, como eu chego na chave. Parece que tem uma entrada por trás na chave. Algo me disse que isso aqui vai ser útil. Ali, ó. Yes! Aí era... Para cá. Agora é a hora que todo mundo gosta. Aquela hora que eu fico 50 horas para passar o lugar. Ou não, né? O último portão que eu fiz foi o de prima. Vamos ver. Mas o último portão foi treta. Esse aqui com certeza vai ter pelo menos um, vai. Pelo menos um. Eu ia chutar doido, mas pelo menos um daquele maldito do cachorro. Vocês vão ver. Pelo menos um daquele maldito vai estar aqui, velho. Vambora, caralho! Já? Mas nem começou. Olha quem já está aqui. Esse aqui é novo? Olha o resto. Pelo menos agora não é uma sala fechada com ele. Então... Fico mais de boa. Cinco nem fudendo. Tá doido, mano? Um já incomoda muita gente, velho. Pelo menos. Como é que eu vou matar ele? Com 57 nº2 tá atrás de mim. Olha o cachorro. O cachorro. O cachorro! O cachorro! Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus! O cachorro! Quero matar ele com 57 nº2. Será que você usa BFG nele e dá dano pra caralho? Nossa velho, o que que ta acontecendo cachorro? Alguém me salva do cachorro! Nossa velho, como é que eu vou matar esse cara? Nossa esse portão aqui vai ser difícil Eu ouvi o cara correndo pra lá, acho que eu acertei Acertei, hahaha Me dá vida, me dá vida, me dá vida Mano esse cachorro ele é muito rápido velho Eu acho que ele vai ficar espalhando esse bicho infinitamente Enquanto ele vai matar o... 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 Não consigo nem falar mais mano É tanto ódio acumulado por esse bicho Eu não consigo nem falar mais, desculpa Será que ele toma dano da BFG mano? Olha eu atirei Bom barulhão, ta bem aqui, bom barulhão Eu acho que ele ta vivo ainda Nossa velho, minha vida é inexistente Ele tancou a parada velho Ele tancou velho O cara é foda velho Esse cara ai é literalmente um escudo velho É galera, sem sinal de vida dado pelo Heorin ainda É galera, sem sinal de vida dado pelo Heorin ainda Eu acho que ele esta morto infelizmente Um minuto de silêncio para a Heorin Que não, isso não se encontra vivo nessas terras mais Deve ter virado dano pra caralho, será velho? Sei não hein Não, eu já vou Nossa, eu já embanei tudo aqui Pula aqui, cadê ele? Pula aqui, pula aqui, pula aqui, pula aqui, ai meu deus Nossa, eu não vi nada com laser desse robô do caralho passando ai Toma Agora é o BFG Toma Parry disso, fucking casual Ai Vida, 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 vida Armadura, armadura, armadura Vem deixar botar fogo nele Na cabeça, na cabeça Poooo Na cabeça não ta dando bom O cachorro ta atrás de mim, ouviu cachorro Sai caro, sai caro Sai caro Sai caro Nossa velha, o que que ta acontecendo? Omg Foda-se, quantos explosivos na cara dele, velho Enquanto eu jogo o Doom eu sou o time gato, mano, enquanto eu jogo o Doom eu sou o time gato. Cachorro é o caralho nesse jogo, velho. Eles nunca mais parou lá pra dar buraco e comida pra eles, mas eu sempre coloco antes de começar a live, é a ultima coisa que eu faço antes de começar a live. Cachorro, cuido mais de bichinho do que eu cuido de mim, velho. Já mandei um na beça, né velho, pra aprender. O foda é o cachorro, o foda é o cachorro. Puta, já tá morrendo. É você, toma, aí vem você de novo. O cachorro, puta que pariu. Nossa, o cara me fatiou em dois, velho. Mas vai dar bom, eu vou focar só nesse cara no começo, velho. É bem efetivo, é assim que abrir o buraco, com o máximo de tiro de shot possível. Pra ficar livre. Porque depois provavelmente vai vir mais dois, né. É foda, é foda. Esse aqui é literalmente do capeta, esse portão. Ele é brabo, mano. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Eu tirei desse cachorro, como é que ele tá vivo, velho. Caralho, esse cachorro é incrível, mano. Ele tá dentro de mim já de novo. Sai daqui, caralho. Eu vi ele explodindo, mano. Ai, meu Deus do céu. Nossa. O cara tava me esperando no portal. Esse é chato também, velho. Mano, imagina um portão do Slayer, um dois desse e um daquele lá que você tem que quebrar a armadura com plasma e o caralho, velho. Eu tô ligado que são dez, hein, velho. O problema é dar os dez tiros. O problema não é quantos são, velho. Porque quantos não importa. Se você tá conseguindo atirar, beleza. O problema é conseguir atirar. Mano, ele não toma dano de nada. Olha ele. Nossa, mano. Ele invocou o cachorro. Eu não vi onde ele tá, mas ele invocou o cachorro. Bem que você podia tomar dano, velho. De alguma coisa que não fosse a shotgun. Seria muito bom. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É realmente isso aqui fica na cena infinita Tem que matar mesmo é o bichão aí Cadê ele inclusive? Mas o que é isso? Sai fora Nossa eu fiquei preso pra caralho Meu deus Cadê o cachorro? Não existe mais Agora somos só nós dois rapaz Meu deus Onde ele foi? Acertei muito sem querer mas acertei Nossa tinha 50 pessoas atrás de mim Eu achei que a gente tava solo Camper até no Doom Quem tá camperando? Tá louco? Caraca Top 10 tankers do Brasil Eu errei todo mundo Eu errei todo mundo Aí me matei Pronto Ah velho O cara não bate velho Ele usou escopeta arremessou machado Descudado mas não bate Eu tô do lado dele Ah 70 não dá Porque eu peguei Quando eu tava com 40 de vida foi pra 65 Se for os robozinhos Se for os robozinhos Não tem dois tiros Eu tenho uma munição só Você consegue ver a munição quando eu vou tocar de arma aqui ó Um tiro só Ah o cara tanka tudo velho Ele é um ser humano dotado de capacidades incríveis Olha o cachorro Vocês viram que o cachorro voou? Que nada aconteceu O tiro do foguete Espera Oh Nossa eu tô morrendo Deu pra dar um tiro Deu pra dar um tiro Não é a melhor coisa do mundo mas é honesto Ah velho como o cara acertou o tiro velho Aaaaaa vida Devolva minhas fantasias Devolva meu lan Vem cá o lixo Desce aqui Ah velho o cara não bate Ah O cara não bate Ele tá olhando pra mim e puxando a shotgun Esse cara é ridículo Muito zoado fazer ele ter um único jeito de ser morto velho Pô mas eu não tava muito perto velho Tava mediano igual na gaticina ali velho Não dá pra botar uma régua Pera aí meu amiguinho Botar uma régua aqui entre nós Que você não conseguiu acertar em você né Ah velho Não dá pra botar uma régua Não dá pra botar uma régua Ah eu tomei ainda Puto que pariu né velho Ai já tem o cachorro Meu Deus do céu Cachorro do caralho Tô 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 E aí eu errei bonito Mas da onde você veio, velho? Caralho, esse medo Estou procurando ele Faz 50 horas E o cara aparece E o único momento que ele aparece Ele está do meu lado Com a machadada pronta já Nossa, velho Que bicho chato, cara Procurar mod pra botar no dom De fazer esse bicho ser morto Por outras armas Porque vai tomar no cu esse método, velho Ah, beleza, né, velho Tem que deixar a régua aqui no chão mesmo Pra saber quando que eu posso tacar ele Enquanto eu apanho pra 57 E aí, demônio Meu Deus do céu, velho Já tinha o cachorro atrás Eu morri nem sei por que velho, não dá velho, esse bicho com mais bicho em volta não dá e eles não vão parar de nascer enquanto você não matar esse cara aqui velho. Mano, eu vou tentar, eu vou ficar matando os Minions, vou ficar matando os Minions, tô nem aí, até parar, vamos ver se é possível, até parar de nascer, não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo velho, contra esse bicho, foda-se, vamos nos Minions, ignora o bicho lá, ninguém liga pra ele, ele quer atenção, é só a gente não dá. Uma hora ele tem que morrer pro dano colateral, não é possível velho. Eu queria saber como é que ele bloqueia tiros se ele não tá com a shotgun, com o escudo na mão, porque tem hora que ele puxa a shotgun sem escudo na mão, ele consegue bloquear os tiros, é isso que eu queria entender. Nossa, velho, beleza, é o cachorro do capeta, né velho, óbvio, só pode ser ele. Mas matar ele não é a parte mais fácil, dar o tiro de BFG é a parte fácil. Eu vou ficar jogando um bom adesivo na cara dele, que se foda, mano. Nem é possível que ele consiga ignorar todo o dano, velho. Tem hora que explode ali, não tá com o escudo. Não dá pra usar a serra nesse cara. Vai querer lidar. Aí, aí, matei. Explosivo, foda-se, velho. Foda-se. Porr de shotgun, tutorial do caralho. Sai daqui, velho, na moral. A granada adesiva é a minha melhor amiga nesse jogo, velho. Agora, velho, agora... Ah, limited power! Ih, caralho. Beleza. Tinha outro que tá atrás de mim, velho. Caralho. Mas, beleza, já sabemos que a gente pode... Não, não é, ó... Não compensa usar BFG naquela parte ali, gente. Ali não acaba. Vamos guardar pra quando vier os capilotão, velho. Vamos guardar pra quando vier os capilotão. Não compensa gastar ali, velho. Com a granada adesiva, granada adesiva. Bomba, bomba. Granada pra caralho, velho. Explode tudo que tiver na cara dele e é isso aí, velho. E ele morre. Ah, item espotado, velho. Granada adesiva é a melhor amiga desse jogo, velho. Não tem nem como. Melhor arma. Melhor arma de longe disparado. Ó, o cara nem entende de nada o que tá acontecendo, velho. Só... Caralho, velho, é muito explosivo! Entende de nada, entende de nada. Ele tá confuso. Ó, ixi, ixi. Tá acontecendo o quê? Tá acontecendo o quê? Você não sabe, você não sabe. Granada, infinitas granadas que eu tenho. É isso, ó. Olha o que tá acontecendo, amiguinho. Pera aí, agora tem infinitos mísseis também pra você, ó. Nossa! Acachou, acachou. Morre, velho! Caraca, velho. Por que ele não morreu, mano? Eu soltei cinco granadas depois que ele foi pro modo de finalização, mano. Não dá pra apertar a finalização ali, velho. Tinha um cachorro do meu lado. Caralho, velho. É um micromissile, ele bloqueia tudo. Besta também, porque é um tiro único. A granada é um negócio que pode acertar o chão e aí ele não bloqueia, porque ele vai estar virado pra você. A granada é sucesso, velho. A granada é a melhor arma do jogo, velho. BFG não é nada. Que nada. Ah. Olá, tudo bem? Nossa Ah, você não pode usar a serra Nossa, velho, ele tava dando muito dano nele Aparentemente se você ficar no pula-pula Ele não sabe calcular a distância que você tá dele E ele não puxa o escudo Ele acha que ele pode te bater Deu pra dar dano ali, mas Parecer o cara que não pode usar a serra é foda, né? Tum, 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 tum Cuidado a Deus pro cachorro Tum, tum, tum Tum, tum, tum Matei, matei, matei Tá, cadê os bichão? Já joguei explosivo pra caralho, lança-chama Joguei tudo aqui, velho Vambora, vambora, vambora Tem muito bicho melee aqui, velho Pula no negócio direito, cara Pula no negócio direito, cara Nossa, portal, por favor Tum, tum, tum Tum, tum 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 Que pariola né velho Agora fodeu muito Cleo Parece que deve ser a ultima wave, não é possível né Pega fogo capiroto 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 Pera ai, acabou uma munição, pera ai, pera ai Nossa Você me prende por favor Pessoal do youtube vendo o Zang passando de primeiro ano, provavelmente eu vou colocar várias tentativas Eu não vou fazer isso não A melhor parte do jogo é o combate, vou cortar o combate Aí é mancada, opa Ah velho, não é possível que saia um negócio na hora que eu fui para cima dele Deu bom, deu bom Yes Yes, 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 yes Uh, vambora carai, isso ai mano, de prima né velho Achei fácil Achei fácil É, tem um ponto de armadura aqui embaixo Aí foi todos, oh yeah Ok Era para lá né, o... Rechei aqui Eu acho Volto o Z para ai de novo, já que foi fácil Ué, mas se eu voltar o Z vai ser o mesmo combate Vai ser fácil igual, ué Mas se eu voltar o Z Muito bom Pá 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 Satisfação Pá 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 Pá